Não sou galante no novela das oito Mas eu mando acumadinho e cheiroso A barriguinha não tá 100% ok Mas minha bíblia preferida nunca foi way A cerveja é gelada e eu sei que cê gosta De bando não tem uma esloca na minha cola E bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô numa média boa E rico demais pra andar de ato E nem liza demais pra ir maisawa de canoa E bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média, tô numa média boa E rico demais pra andar de ato Tinha elisa de mais fremática noa Eu tô na média, tô numa média boa Não vem me achando Mas nota 7 passa tranquilo de ano A cerveja gelada, eu sei que cê gosta De bônus não, tenho ex-louca na minha cola Dei bonito demais pra te dar trabalho Dei feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô numa média boa Rigo demais pra andar de arte Não é liso demais pra me amar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Dei bonito demais pra te dar trabalho Dei feio Eu tô na média, tô numa média boa Rigo demais pra andar de arte Não é liso demais pra me amar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Não vem me achando Mas nota 7 passa tranquilo de ano Mas nota 7 passa tranquilo de ano Não vem me achando Não vem me achando Eu tô na média boa